Olá, vizinhos! Sejam bem-vindos de volta. Tivemos alguns contratempos aqui no nosso canal, mas já voltamos e agora voltamos para ficar mesmo. Bom, o tempinho esfriou e nada melhor do que comer um bolinho de café da tarde de fubá cremoso, não é mesmo? Bolo de fubá cremoso é muito bom, eu adoro bolo de fubá cremoso e eu vou ensinar vocês a fazerem o melhor bolo de fubá cremoso na vida. Para começar, eu vou acrescentar aqui o leite, só lembrando que todas as medidas estarão disponíveis aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Vou acrescentar também ovos, açúcar, de preferência dentro do liquidificador, não faço igual eu. Fubá cremoso e nada melhor do que comer. Fubá cremoso e nada melhor do que comer. Vou dar uma leve batidinha. Vou acrescentar manteiga, queijo ralado, farinha de trigo. E agora eu vou bater de verdade. E por fim, vou acrescentar o fermento. Tem gente que diz que não pode bater o fermento, sempre bati e não tive problema algum. Em uma forma já untada, eu vou acrescentar todo esse líquido. Sim, vizinhos! É bem líquido mesmo, mas vai ficar divino, vocês vão ver. Uma forma já untada, tá bom? E agora eu vou levar esse conteúdo para um forno pré-aquecido e já volto. Bom, vizinhos, agora chegou a parte de desenformar o bolo. Quem fizer as nossas receitas aqui do canal, usa essa hashtag aqui no Instagram, para que nós podemos curtir sua foto e ver como que ficou as receitas. Então agora vamos desenformar esse bolo maravilhoso, que o cheiro está divino. E vamos ver como ficou esse bolo de fubá cremoso? Tchan 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 tchan! Olha que lindo! Esse é o nosso bolo de fubá cremoso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar, compartilhar e até o próximo vídeo, vizinhos! E depois ? Música 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 Amém.